É difícil quando você trabalha tão duro e obtém tão pouco. É difícil quando o seu esforço é alto, mas a sua recompensa é baixa. É difícil quando você faz tudo certo, mas tudo dá errado. Mas o que você vai fazer? Você vai desistir? Essa incrível história de como você lutou e fez apesar das probabilidades serem empilhadas contra você, não é para você desistir. Mas, se você desistir de você, você nunca vai saber o quão grande você pode ser. Contudo, se você luta, se você desenvolve persistência e um desejo incontrolável de fazer o que for preciso, então você vai sair por cima. O que é importante para você? Que sonhos você tem? O que você está esperando? Você só tem uma chance. Se você errar o alvo, pelo menos você vai viver com orgulho, saber que você pelo menos tentou. Antes de chegar a esse último suspiro, hoje pode ser o dia para fazer uma mudança. Um dia ele vai ser mais. Haverá duas datas de ambos os lados de um traço. Certifique-se de que o traço não está vazio. Verifique-se se ele está cheio de vida. Não seja como todos os outros. Existente. Seja extraordinário. A vida é dura. Você está mais resistente. A vida é persistente. Você é implacável. Você está no comando aqui. A vida pode ser difícil, mas você... Vocês são mais resistentes. Haverá sempre momentos difíceis, trajetos e dor. Mas se você ficar forte e continuar lutando, você não vai só sobreviver. Você vai prosperar. Você vai descobrir. O desafio era realmente a recompensa. A subida e sacrifício foram a recompensa, não o prêmio. Não é a recompensa que lhe dá a satisfação final, mas o orgulho em saber. O seu personagem prevaleceu. Seu personagem brilhou. O orgulho em saber que você é forte. Seja forte. Você pode fazê-lo. Você vai conseguir. Você irá. O que você está esperando?